Fala, meus amigos e minhas amigas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma entrevista esclarecedora e desmentiu a velha mídia brasileira que insiste na tese de que o PT foi mal nas eleições municipais deste ano de 2024. O PT foi bem? Eu não poderia dizer assim, foi bom demais, não. Mas mal não foi. Eu vou explicar, porque nós temos que entender as circunstâncias do pleito e as circunstâncias da própria história política dos últimos dez anos, da última década, ou das duas últimas décadas. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal do João Antônio, no canal Clique Política, eu conto com você. Dado o recado, sem delongas, eu vou direto ao ponto. Vejam só. O Lula foi eleito presidente da República em 2022. Não é verdade? Quantas prefeituras o Partido dos Trabalhadores venceu, conquistou no ano de 2020? 186 prefeituras. Um número muito aquém daquilo que se espera de um partido como o PT. Em 2020, aí, no caso, 2020, conquista esse número de prefeituras. Quem é o presidente da República em 2022? Lula. Como já falei em vídeos anteriores. Se nós fôssemos depender ou avaliar um cenário de eleição presidencial, baseando-se na eleição municipal, o presidente da República, o próximo, seria o Gilberto Kassab, que tem quase mil prefeituras com o PSD, que é um partido que, no Nordeste, pensa uma coisa, no Sudeste, pensa outra, no Sul, pensa outra. Não é um partido. Eu acho que dificilmente nós encontraremos um partido no Brasil como o Partido dos Trabalhadores. Eu respeito muito o PSB, respeito o PSOL, gosto do PSOL, gosto de figuras do PSOL como Glauber, Eron Dina, Guilherme Boulos, Chica Alencar, gosto muito do... Às vezes nem citar nomes eu gosto de citar porque a gente peca pela omissão. Samia, né? Tem uma deputada do Rio de Janeiro que eu gosto muito dela, que agora me falhou memória, muito competente, né? É porque agora me falhou memória mesmo, né? Mas, prosseguindo aqui, o que é que ocorre? Em 2008, PT, no segundo mandato do presidente Lula, tá lá em cima, né? Em 2012, sobe pra quase 600 prefeituras. Em 2016, ano da Lava Jato, caiu pra 200 e alguma coisa. Depois foi pra 186, subiu pra 248 prefeituras. E o PT disputa, segundo turno, em Fortaleza, em Cuiabá, que eu não sei, sinceramente, como o Abílio Brunini, aquele deputado federal de extrema direita, né? Alguém vota numa figura daquelas, uma figura abjeta, do ponto de vista político. Então o Lula presta essa entrevista e diz o seguinte, e eu vou aqui no final dizer o que é que tá faltando pro PT melhorar, porque é a comunicação, porra. Comunicação como sempre, a comunicação. A matéria que leio, após a entrevista de Lula, dá conta de que o Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota oficial, através da presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, do primeiro turno das eleições municipais de 2024. De acordo com o documento, o partido registrou crescimento no número de prefeitos eleitos, passando de, eu falei 186, né? Mas aqui na matéria eu falo 183, para 248, além de ter garantido presença no segundo turno em 13 cidades, incluindo quatro capitais, como citei Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre com Maria do Rosário, e Natal com Natália Bonavides. Parabenizar a governadora Fátima Bezerra pela coragem, e eu digo que Fátima tem que continuar no mandato até o fim para garantir o sucessor. É isso que eu avalio no Rio Grande do Norte, à distância. Mas, voltando aqui a essa questão de eleição municipal. O Bolsonaro prometeu mil prefeituras ao Valdemar da Costa Neto. Ele só conseguiu avançar em 150, porque o PL já tinha 344 prefeituras, subiu apenas 150 prefeituras, apenas porque a promessa era eu vou eleger mil prefeitos. O Bolsonaro, com aquela arrogância, com aquela prepotência, não fez nem 15% do que prometeu ao Valdemar. Mas, voltando aqui ao PT, a nota destaca que, em cidades entre 20 mil e 100 mil eleitores, o número de prefeitos eleitos do partido aumentou de 27 para 56. Em cidades, com até 20 mil, o PT também ampliou as vitórias, passando de 146 para 188 prefeitos. Sem contar também na composição das majoritárias, porque o PT, quando não foi cabeça de chapa, foi indicado para vice. 222 vices em chapas encabeçadas por candidatos de outras legendas. O Lula, na entrevista que prestou, neste dia 17 de outubro de 2024, foi acertivo ao dizer o PT estaria melhor se eu tivesse tido chance de disputar a eleição de 2018, porque eu fui tirado de 2018 para não vencer a eleição, porque nós teríamos vencido em 2018. E Lula teria sido reeleito em 2022. Só um jumento ao quadrado que não consegue reeleição, como Jair Bolsonaro, que fez o pior governo da história desse país. E agora nós estamos assistindo uma extrema-direita dividida, o Lula na frente, o Pablo Marçal de um lado, vitorioso, liderando em regiões onde o bolsonarismo predomina, e o Tarcísio apenas com uma eleição ou com um eleitorado mais fiel na região sudeste, onde ele é governador de São Paulo. Apenas uma região coloca o Tarcísio à frente do Pablo Marçal. Só para registrar que me lembrei o nome da deputada, Talíria Petrone. Ela e tantas outras. Fernanda Melchiona, uma outra grande deputada do PSOL. Amigos, companheiros, fiquemos atentos para não cairmos em conversas, em mentiras, em fake news da velha mídia, da mídia tradicional. Fiquemos atentos porque, muitas das vezes, nós ficamos cabisbaixos por conta de fatos que não são verídicos ou distorcidos. Sim, e em relação à comunicação, o PT tem que melhorar, vejam, a comunicação com o novo mercado de trabalho, o novo mundo do trabalho, com os motoristas de aplicativo, com as pessoas que trabalham home office, com as pessoas que são microempreendedores. Nós não estamos mais na época dos anos 80, 90, e eu já falei em vídeos anteriores e repito, na época em que a Volkswagen, por exemplo, tinha 40 mil, 50 mil trabalhadores. As coisas mudaram, o mundo do trabalho mudou. O PT precisa se aprimorar e precisa, na realidade, se modernizar. E o governo federal, através da Secretaria de Comunicação, conduzida pelo senhor Paulo Pimenta, que eu já disse, gritei, espernei, esbravejei, que está no local errado. O Pimenta é um cara muito competente, mas não está na área correta. Quando é que vão dizer isso, pelo amor de Deus, ao presidente da República? Quando é que vão dizer que o Pimenta está no lugar errado? Ele não é. Dá comunicação. Seis mandatos de deputado federal, uma vida linda, a vida do Pimenta na política, mas não está na área errada. estão desperdiçando. Tanto desperdiçam o Pimenta como desperdiçam a Secon. Acordem, acordem, até pelo amor de Deus. Para fechar esse vídeo, Black Friday chegando, o final do ano chegando, e aí? Vai ficar parado? Vai sair da era analógica, não? Não vai querer dominar as plataformas e faturar dinheiro em dólar trabalhando home office de casa? De casa. De casa, pelo celular ou pelo computador. Não vai querer, não, amigo? Hein? Eu acho que você quer, né? Fazer uma boa renda extra. Vai no link aqui abaixo, clica e você vai conversar com a equipe do Tiago e eles vão te mostrar o passo a passo. Me segue no Instagram e segue também o canal Explosão Política News no YouTube. Se inscreva, compartilhe e comente os nossos vídeos. Explosão Política News